A missão de profissionais de saúde militares chegou a mais uma comunidade indígena no Amazonas, bem na fronteira com a Colômbia. Reforço na prevenção contra a Covid-19 e outras doenças. Este é o pelotão de fronteira de Querari, que fica muito próximo de uma comunidade indígena que abriga 250 indígenas da etnia cubeu. Querari fica próximo também da fronteira com a Colômbia e é aqui onde vai ser feito o atendimento. Na bagagem, medicamentos e equipamentos de proteção como máscaras e luvas. No posto médico, uma equipe com médico, dentista, técnico de enfermagem e farmacêutico já atua no dia a dia para atendimento de militares e da comunidade, inclusive os indígenas. Com a vinda da operação, os pacientes puderam fazer consultas com médicos especialistas, cardiologistas, pediatras e ginecologistas. Ela é uma equipe que se agregou à rotina habitual da Secretaria e dos Distritos Sanitários para atendimento da pandemia. Na ação, também foi oferecida a vacina contra a gripe e a atualização da caderneta de vacinação da comunidade. Há 15 dias, nasceu o filho caçula de Marcela. Ela veio com o marido e os filhos se vacinar e aproveitou para fazer os primeiros exames no pequeno. E defende a importância da vacinação. É importante para as crianças não pegar gripe, virose, outras coisas. E em tempo de pandemia do coronavírus, os Cubeu não têm casos registrados entre os moradores. Eles seguem as recomendações de prevenção, como o uso de máscaras e álcool em gel, e evitam contato com outras pessoas fora da aldeia. Distribuíram cartas para todas as comunidades, para todas as lideranças, onde a gente permaneceria, nem sair da comunidade, até quando acabou a decreta. E até hoje a gente continua permanente na comunidade. Três meses sem sair daqui, estamos aqui. Do jeito que foi pedido, obedecendo. E aí a gente não recebendo gente estranha. Tudo que estamos aqui. Tudo que estamos aqui.